E a gente continua E a gente continua com a nossa missão de visitar as lojas, ou a maioria das lojas que a gente conseguir visitar, são muitas lojas aqui no Rio Grande do Sul, lojas parceiras da Champion, da AgroSul também. Hoje nós estamos em São Luís Gonzaga, aqui no Rio Grande do Sul, para conhecer uma grande loja, aliás, uma das grandes lojas da Copa Trigo, que é uma grande cooperativa também, que existe aqui no Rio Grande do Sul, que recebe grão, são muitos associados. E aqui nessa loja você vai encontrar vários produtos da Champion, eu estava dando uma olhadinha aqui, tem, da linha de equinos nós temos creatina, temos casco forte, curumbi, você que precisa curar o umbigo de bezerro, não pode perder tempo, curumbi, quatro horas está curado o umbigo do bezerro. Um produto que é muito utilizado no Rio Grande do Sul é o Rumivac Oral da Champion, o Rumivac é um vermífugo à base de desofenol, ele não tem carência para o abate, muito eficiente contra a chamada hemoncose resistente dos ovinos, é maravilhoso. Outro produto que você encontra na Copa Trigo é o Vermisal da Champion, o Vermisal concentrado de microminerais, mineraliza, desvermina, controla a anemia, um baita produto, sem dúvida nenhuma e vende muito aqui. De Fly S3 você encontra também, você que está aqui na região de São Luís Gonzaga, aqui no Rio Grande do Sul, você vai encontrar também de Fly S3, de Fly, enfim. E encontra também um atendimento sensacional, aliás, outra loja fantástica, outra cooperativa que a gente encontra, que tem um sucesso muito grande é a Copa Trigo. Eu estou aqui com o Leandro para falar com a gente um pouco sobre esses produtos. Leandro, é um prazer estar aqui com você, viu? Prazer, meu nome é Leandro, aqui trabalhando na Copa Trigo, São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos aqui, né, temos fazendo uma parceria com a Champion aí, que é uma empresa de qualidade também. E vamos aproveitar e falar um pouquinho mais da Copa Trigo, aqui no município de São Luís Gonzaga. Vamos conhecer então um pouquinho. A Copa Trigo não começou agora não, já tem uma história bem longa, né? A Copa Trigo está com 58 anos de história aí já, né? Tem mais de 16 unidades, recebimento de grão, como o nome já diz, né, Copa Trigo. O foco é o grão, a soja, o milho, mas não deixando de lado as outras necessidades do produtor, né? Temos lojas de veterinária, temos nove lojas aí na região, temos postos, temos supermercados, tudo que você precisa aí encontra na Copa Trigo. Aqui nessa loja mesmo, eu estava passeando aqui pela loja, aqui o produtor chega, ele vai embora com tudo que ele precisa, né? Do pneu para a roupa, passando pelos produtos veterinários, aqui tem tudo. Tem, tem de tudo. Tem pneu, óleos, tem rações para os animais, tem de tudo, o que você precisa encontrar na Copa Trigo. Material de construção também? Material de construção, vestuário, né, a linha gaúcha que a gente trabalha bastante aqui na região sul. Me fala mais aqui sobre a linha de produtos veterinários. Você falou que atende o produtor, embora a cooperativa é mais centrada, mais focada mesmo nos grãos, mas não deixa de atender a necessidade do pecuarista. Então aqui tem todos os medicamentos. Isso, já contamos com um veterinário no campo aí, já conhece a marca Champion, já os produtores associados à Copa Trigo aí, vendo uma necessidade, pegaram e solicitaram essa parceria. A Copa Trigo procurou, a Champion aceitou, a gente está fazendo uma parceria forte e os produtos são bastante aceitados na nossa região. São quantas lojas que você falou que tem a Copa Trigo? São nove lojas de veterinária, contando com mais de seis mil associados. Bacana. Seis mil associados da Copa Trigo têm acesso a todas essas facilidades. E o público em geral também tem acesso, pode comprar ou só o associado? Não, não. O público em geral, atendendo os associados, mas também o público dos municípios vizinhos. Que bacana. Estou feliz demais de conhecer essa grande empresa que é essa cooperativa, a Copa Trigo aqui de São Luís Gonzaga. Se a gente for citar aqui onde é que tem unidade de recebimento, são muitas. São 18 unidades de recebimento, são centenas de funcionários. Aliás, outra coisa que eu achei interessante, a Copa Trigo trabalha com uma quantidade não muito grande de funcionários. É bem enxuta, trabalha de forma saudável. Empresa que só tende a crescer cada vez mais. Ô Leandro, brigadão por nos receber e parabéns, viu, pelo trabalho da Copa Trigo. Eu quero que você estenda a toda a diretoria o nosso agradecimento e os parabéns também. E a gente fica feliz pela parceria. Eu que agradeço e um abraço a todos. Muito obrigado. É isso. Conversei aqui com o Leandro, aqui diretamente da Copa Trigo, é mais uma loja parceira, mais uma grande cooperativa parceira da Champion Saúde Animal. E para a gente encerrar, lembrando que você encontra na Copa Trigo, D-Fly, D-Fly S3, Vermissal, Rumivac e qualquer produto da Champion. Você que está nos vendo aí na televisão, você é associado ou não aqui da Copa Trigo, vai comprar algum produto, pode pedir que o pessoal vai conseguir, vai trazer para você aqui o produto através da AgroSul. Combinado? Então, Champion quem usa, recomenda e quem revende, lucra.